Música Quero mostrar um requerimento que nós fizemos essa semana. Esse requerimento fica lá na General Euriali de Jesus Erbini. Foi um desvio que fizeram e quem passa por ali sabe a dificuldade que é, a escuridão que está. Então nós estamos solicitando que coloque a iluminação naquele setor que está havendo acidentes ali. Então vai beneficiar todos os moradores daquela região e todos que ali trafegam. Solicitei também, fiz uma indicação. Nós sabemos a dificuldade que é para atravessar de frente a biblioteca municipal. Então solicitei ao trânsito que coloque faixa de pedestre em frente à biblioteca municipal. Porque hoje o movimento é muito grande. Então estamos solicitando ao trânsito que faça, atenda esse nosso pedido, para beneficiar toda a comunidade, toda a população que lá usa a biblioteca municipal. Música Música